Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal do Prof. Edu Souza mais uma vez. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês que a saga do uniforme escolar continua. Não consegui efetuar a compra do uniforme, eu havia feito a ligação um tempo atrás, estava tudo certo, pelas informações o valor estava ok. Aí agora eles mudaram a gravação lá do 0800 e você não consegue consultar, não tem mais informações, aquelas coisas que a gente já sabe. Então aproveita, já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like, ativa esse sininho, porque assim que eu efetuar a compra do uniforme, você vai ser notificado e vai saber como que foi o procedimento para a compra. Nesse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, a menina simulou e infelizmente não deu certo. E para minha surpresa, assim que eu estava finalizando a gravação, apareceu uma mãe e no caso dela o aplicativo estava ok, já estava disponível para ela efetuar a compra. Então aí no finalzinho do vídeo vai ter a tela, a tela das informações quando está aprovado para vocês. Tá bom? Espero ter ajudado vocês aí no vídeo e não se esqueça, compartilhe, ative o sininho, deixa o like, comenta e tudo que eu puder ajudar vocês aí e estar ao meu alcance eu vou fazer, ok? Vamos ao vídeo. Olá pessoal, vim aqui na loja de uniformes hoje e vamos tentar fazer a compra do famoso uniforme. Espero que esse vídeo ajude vocês e vamos iniciar então com os procedimentos, tá bom? A primeira coisa que nós vamos fazer é entrar no mercado pago, você vai logar, tem que estar com a internet ligada e aí eles vão escanear o QR Code para ver se está ok. Não aparece o saldo, né? Então a gente não tem as informações do valor. Vamos lá. O seu aqui tem que atualizar aqui. Vou dar uma dica para vocês, atualize o aplicativo em casa para evitar que demore mais no estabelecimento. No meu caso aqui vou ter que atualizar ainda o aplicativo para consultar. O saldo ainda não está aparecendo. Quando o saldo está disponível, ele aparece aqui um total de R$ 387,10. Então aqui ainda não está disponível o saldo. Tá. O valor não estava disponível, nós vamos fazer a ligação para saber se realmente está disponível ou não esse valor. Coloca o seu CPF. Para utilizar benefícios do programa auxílio reforme, você precisa ter uma conta no Mercado Pago com o mesmo CPF e e-mail que conta no cadastro do estudante. Com o mesmo liberado. Para criar sua conta, você só precisa baixar o aplicativo em seu tablet ou celular ou acessar www.mercadopago.com.br e estar com o seu documento com foto em mão, carteira de motorista ou RG e seguir os passos indicados. Se você é estrangeiro, poderá fazer o processo com RNE ou CRNN. Após a criação da conta, você poderá consultar sobre seu benefício. Caso tenha dúvidas sobre o cadastro do estudante, procure a secretaria da escola em que o aluno está matriculado. Então pessoal, meu uniforme não deu certo, mas acabou de chegar uma mãe aqui e ela vai fazer... Eu vou mostrar para vocês a tela, como vai aparecer se estiver liberado. Então é assim que vai aparecendo a tela para vocês, tá gente? E no meu caso, infelizmente, não deu certo. Vou tentar mais uma vez, vou ficar ligando lá no 0800 e assim que estiver disponível, faço o vídeo para vocês. Então meus amigos, como vocês puderam ver aí, infelizmente ainda não consegui comprar o uniforme. Faltando apenas 30 dias para, segundo eles, para finalizar o programa, né? E infelizmente não conseguimos aí, tá bom? Então assim que eu tiver mais novidades, eu vou informar aí no canal. Obrigado a todos.